O que é? O que é? O que é? Isto não apresta. Carrega-me aqui, ó. Carrega aqui, ó. Olha o carro, os carros. Olha o carro ali, ó. Olha aqui, Vavó. Mostra o teu livro, Vavó. Mostra o teu livro, Vavó. Onde é que estás? Mostra a Vavó, Vavó. Onde é que estás? Mostra a Vavó. Barão. Olha! Está Baleia. Ei! Trabaloutine! Quem é outros da mala? Quem é? Quem foi verde? Ei! Trabaloutine! Ei! Ei! Trabaloutine! Onde é que estás? Onde é que estás? Ná tem. Ná tem a viva? Eita! Oi! Onde que estás? Aqui. Aqui. Está com a luz. Aqui. 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 Estou bem escapada? Não? Estou bem escapada? Estou bem escapada. Para. Dizepaare! Porcios no Falea Al 편. Onde está a molena? Onde está a molena? A molena! Não tem! Eita! É grande! Eita! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Olha o gatinho! Vem cá! Vem cá! Passo magia! Eu não tenho a calela! Não contaste-me! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Eu não sei, eu não sei. Dá-me ali, não dá! Quem, galera... Tira. Tira aí. Ó, peraí, olha... Estas vezes apera rar. É que---- É que---- É que---- É que---- Já passamos aqui. Olha o r gratinho aqui, ó! Não, 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 não. Ai, que dê sorte, eu bato na mão. Ei, dá o avô, dá, dá. Dá o avô, dá. Estou lendo, mostra. Mostra-me, avô, mostra. Ei, caralho, ei caralho. Como é, como é? Mostra, mostra-me, avô, mostra. Eita, molhadeira, onde é que está a molhadeira? Onde é que está? Vão para cá. Ah, para a porra, é para fora. Olha o vidro, olha. É para a porra, é para fora. F Roberto Moltiklielski. Ah, valeu. Feird dele. Vão para cá. Você tem dois effective. Conheci. Você tem công�üng Edgar? Obrigado.